Carro Mendes, agora aqui no binário do Inírico Número 1000, porque eu tô na Melville Automóveis, quer cobrar um carro de qualidade e parcelado na nota provisória. Então vem pra Melville Automóveis. Aqui tem a maior variedade de estoque do pátio e tem pra você a melhor negociação. Aqui não tem consulta ao SPC em Serasa. Você dá uma pequena entrada e leva o seu veículo parcelado na nota provisória. Vale a pena. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Renault Clio 1.0, ele é completasso. É legalizado baixo. O ano é 2005, quer ir para a sua garagem. Aqui você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Parcelamento na nota promissória. Sem consulta ao SPC em Serasa. Isto mesmo. Vem pra cá. Vem pra Melville Automóveis. Mais uma super oferta. Fica de palho. Este é o ponto zero. Ele é completasso. Dá até dó de vender. Tá muito bonito. Vem pra cá. Confere ele. O ano dele é 2004. Quer ir para a sua garagem. Neste você dá uma entrada. E o restante faz parcelado na nota promissória. Sem consulta ao SPC em Serasa. Isto mesmo. Não tem consulta ao SPC nem em Serasa. Mais uma super oferta. Fica de estrada. Esta é uma Adventure Locker. 2013 é o ano. É completasso. Vale a pena vir conferir. Tá bem calçada de pneus. Nesta você dá uma entrada. E o restante faz parcelado na nota promissória. Não tem consulta ao SPC. Nem em Serasa. É fácil, fácil, fácil. Comprar o seu carro na Melville Automóveis. Vem pra cá. Manda o WhatsApp que está na sua tela agora. E reserve o carro de sua preferência agora. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Peugeot 206. Ele é completasso. Este é um Fellini 1.4. O ano é 2005. Dá até dó de vender. É verdade. Tá muito bonito. Olha só que coisa linda. Neste você dá uma entrada. E o restante faz parcelado na nota promissória. Não tem consulta ao SPC. Nem em Serasa. Aqui não tem problema. Pra trocar de carro é muito fácil. Vem pra cá. Vem pra Melville Automóveis. Afinal de contas, aqui tem carro parcelado na nota promissória. Esperando por você.